Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro, dos campeonatos que estão em curso. Galera, Brasileirão 2018, décima segunda rodada, após essa, a décima terceira, só depois da Copa do Mundo, paramos por aqui, décima segunda, Copa do Mundo, só depois em julho, recomeça o Campeonato Brasileiro. Mas, falando dessa rodada que ainda falta antes da Copa, os quatro cariocas jogam na quarta-feira, um joga às sete da noite, dois jogam às nove e um joga às nove e quarenta e cinco. Dois cariocas jogam em casa, Fluminense e Botafogo, e Flamengo e Vasco vão sair para pegar seus adversários. Não vejo jogo fácil para nenhum dos cariocas, apesar de, talvez, o jogo mais difícil seja o do Flamengo, porque pega o adversário mais forte que é o Palmeiras, mas também é o jogo, teoricamente, que não vai causar muito estrago nesse momento, porque o Flamengo, mesmo perdendo, não perde a liderança, porque o Flamengo está seis pontos no segundo colocado, que não é o Palmeiras. Então, é um jogo difícil, mas que a carga de drama de precisar é mais do Palmeiras. Fluminense joga contra o Santos em casa, desesperado Santos, Fluminense que não ganha a quatro jogos. Botafogo joga em casa contra o Atlético Paranaense, que está lá embaixo, na parte da tabela, igual o Santos, que vai jogar com o Fluminense, mas o Botafogo vem de dois empates, um contra o Bahia e outro contra o Ceará. O Vasco joga fora de casa contra o Internacional, que ganhou do Santos, fora de casa. E o Vasco não fez uma boa partida contra o Esporte, tem alguns problemas para a formação do time. E o Flamengo, que eu falei, joga fora de casa contra o Palmeiras. Fluminense. Então, vamos lá, galera. Vamos falar agora do jogo do time que vai jogar fora de casa. E, se perder, o estado alhaço não será muito grande. Então, vamos falar do Flamengo, vamos falar do Mengão. Alô, torcida rubro-negra. Já virou um mantra, né? Segue o líder. Agora já criaram outro. Segue o vice-líder, porque o líder está muito distante. A criatividade do pessoal não tem medida, né? Mas é isso. O Flamengo vai jogar fora de casa contra o Palmeiras. O instável Palmeiras. O Palmeiras é uma gangorra. Joga muito bem, ganha do Boca Júnior, ganha do Grêmio fora de casa, ganha do São Paulo, empata com o Ceará. Estava ganhando de 2x0, deixa empatar de 2x2. E tem jogadores de muito boa qualidade. Provavelmente, se não estiver enganado, é o melhor elenco. Pô, tu pega ali, ó, Kendo, William, Moisés, Lucas Lima, Dudu, Tietê. Tu pega a zaga, tu pega os laterais. Pô, cara. Muita qualidade no time. William Bigode metendo gol todo jogo. Dudu voltando a crescer. Moisés, apesar de ter machucado a cabeça no último jogo, deve jogar. Pô, um time muito forte. Mas é um time muito instável. Não sei se a instabilidade é emocional, se a instabilidade é técnica, é tática. A gente não sabe. Eu sei que o time do Palmeiras oscila muito dentro do campeonato e oscila dentro da partida que é o pior. E vai pegar um time, que é o Flamengo, que não vem oscilando muito. E vai pegar um time que não gosta de jogar atrás e não sabe jogar atrás. Que é o Flamengo. Vai pegar um time que toca muito bem a bola no meio de campo. Faz uma transição com muita qualidade da defesa pro ataque. Que é o Flamengo. Então esse jogo pro Palmeiras, meu amigo de São Paulo que tá acompanhando o canal. Vai ser um jogo encardido. Porém, o Palmeiras adora esses jogos grandes. Esses jogos grandes, o Palmeiras cresce. E é aí que eles estão se apegando. O tanto que a torcida já falou que vai lotar o estádio. Vai tá barrotado o estádio pra poder apoiar o Palmeiras e tirar a vantagem. Que hoje, a vantagem é de oito pontos do Flamengo pro Palmeiras. Se o Flamengo ganhar, fica de onze. Aí já começa a ficar meio complicado o campeonato pro Palmeiras. Então o Palmeiras tem que começar a tirar essa vantagem. Se tira essa vantagem, já cai de oito pra cinco. Já começa a melhorar. O campeonato dá uma parada. Aí o Palmeiras, de repente, nesse mês aí dá uma acertada e volta mais forte quando acabar a Copa. Mas é um jogo encardido pro Palmeiras. E também é um jogo encardido pro Flamengo. Por quê? O Palmeiras vai partir pra dentro do Flamengo. Vai partir pra dentro. Vai sufocar o Flamengo. O Flamengo vai pegar agora um time que tem muita qualidade também no toque de bola. Tem jogadores que sabem dar drible, sabem quebrar marcação. Tem o Keno, tem o William, tem o Moisés, tem o Dudu. Tem jogadores com rapidez e habilidade. Centroavonte que se desloca muito, se mexe muito. O meio de campo que chega à frente. Isso é um bom teste pro Flamengo. Um bom teste pro Flamengo. Pro Flamengo ver até que ponto essa fase tá boa, até que ponto esse time do Flamengo tá ajustado pros grandes jogos que vai ter lá na frente contra Cruzeiro e Grêmio pela Copa do Brasil e Libertadores. Se o Flamengo perder quer dizer que tá tudo errado? Não. Jogou com o Palmeiras dentro de casa. Palmeiras vem no alto e baixo, mas tem um timaço. Tem um time muito forte, com muita qualidade. Tá no momento de estabilidade? Tá. Mas é um time muito bom. E o Flamengo vai jogar contra um time que é mais ou menos espelhado do Flamengo. Tem qualidade. Joga com jogadores abertos. Keno e Dudu por um lado. Centroavonte que se mexe ali no meio. Jogador de qualidade de criação. que é o Moisés. Só não é totalmente espelhado porque o Flamengo joga com três jogadores de meio. Três jogadores que pensam muito o jogo. Que é o Paquetá, que volta. O Everton Ribeiro. E o Diego. E o Palmeiras. Tem um jogador Keno. Tem muita qualidade. Muita velocidade. Mas é um jogador pra receber a jogada. Ele não é o jogador que pensa. Que articula o jogo. Tem o Dudu que tem muita qualidade. Mas também é o Paquetá. Receber o passe. E no meio de campo, na verdade, ele joga com um jogador pra fazer essa criação. Que é o Moisés. Pode ser o Lucas Lima. Então, na fase de criação, o Flamengo leva uma certa vantagem. Mas vai compensar porque os jogadores que jogam na frente tem muita qualidade. Tem velocidade e qualidade. Então, o Flamengo vai ter que tomar muito cuidado. O senhor Rodinei que deixa um buraco nas suas costas todo o jogo porque quem cai ali é o Dudu. Se ele deixar aquele buraco, o Dudu vai entrar com bola e tudo. O Flamengo vai tomar um saco do Palmeiras. Então, o senhor Rodinei tem que segurar um pouquinho a onda na subida. O René já fica, por natureza, por Vinícius Júnior ficar solto. Então, ele fica ali. O Coe já naquela marcação ali junto com o Paquetá pra poder ajudar a criar, sair aquela bola de trás com qualidade e chegar à frente. o Diego mais colado com o Dourado. O Dourado prendendo um zagueiro, pelo menos, do time do Palmeiras. O Diego se movimentando ali próximo ao Henrique Dourado, não precisando voltar muito igual ele fez no último jogo, ficando mais ali na frente, mais do meio pra frente. E o Everton Ribeiro pelo lado direito, vira e mexe fazendo aquele rodízio. O Everton Ribeiro vem pra trás um pouquinho, Paquetá vai pro lado do Diego, o Diego cai pro lado direito ou cai pro lado esquerdo, o Vinícius cai pro lado direito e eles fazem aquele rodízio pra dificultar a marcação do adversário. E o Flamengo tem que trabalhar o que ele melhor faz? A paciência. Tocar a bola. Porque o time do Palmeiras, um dos grandes problemas do time do Palmeiras é a falta de paciência. É um time pilhado que não tem muita paciência. Eles trabalham a bola, mas falta um pouquinho de calma. E pra recuperar a bola eles são meio impacientes. Então o Flamengo tem que irritar o Palmeiras, trabalhar essa bola, jogar o Vinícius Juno e o Everton Ribeiro que não faz muito isso, mas deixar as passagens do Rodinei pra cair nas costas dos laterais do Palmeiras, porque essa marcação o Keno até faz muito bem, mas o Dudu não faz. O Dudu não faz. O Willian também não volta muito. Tem que ter cuidado com o Willian. e quem vai ser a zaga? É... Não sei se o Rodolfo vai poder jogar. Se o Rodolfo pudesse jogar, a melhor zaga pra esse jogo é Léo Duarte e Rodolfo. Se o Rodolfo não puder, vi que o Juan começou a treinar e o Juan de repente pode jogar. Aí de repente vai Juan e Léo Duarte. Mas o Léo Duarte não pode sair. Principalmente porque os jogadores da frente do Palmeiras têm muita velocidade. E o Léo Duarte consegue se antecipar a essa jogada porque ele tem muita velocidade também. Então tem que ter um jogador de velocidade na zaga do Flamengo. Não pode ter dois pesados tipo o Révia e Juan Révia e Rodolfo não vai dar. Tem que ter um mais plantadão em um que saia mais que tenha mais velocidade. E esse jogador no elenco é o Léo Duarte ou o Tudor. Mas o Léo Duarte vem na frente que tem mais experiência. Então eu espero que o Barbieri não invente e coloque dois jogadores pesados de zagueiro porque aí ele vai se enrolar. E o Flamengo como é que ele vai fazer contra o Palmeiras? Será que o Flamengo vai jogar igual contra o Tático Menino? Todo atrás é um estilo que o Barbieri adotou jogar atrás. Eu não gosto. Vai ficar sofrendo 90 minutos vai tomar saco. Apesar do Flamengo ter agora um contra-ataque muito forte. E a melhor defesa do Flamengo é o ataque. Não acredito que o Palmeiras vá se abrir todo. Mas que o Palmeiras nos 15 primeiros minutos vai partir para dentro para tentar fazer logo um gol para acalmar o jogo. Isso é claro. Estão jogando em casa. Eles vão partir para dentro. Vão sufocar. Vão tentar dificultar essa linha de bola do Flamengo. O Flamengo dá chutão para eles tentarem recuperar a segunda bola. E nisso aquelas bolas longas do Paquetá e do Avento Ribeiro para a velocidade do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior vai ser fundamental nesse jogo. Fundamental. Que pode ser realmente o último jogo dele aqui no Brasil. Pelo Flamengo ele se despediu jogando no Maracanã mas tem o último jogo. Esse jogo contra o Palmeiras pode ser a despedida dele. Ele vai ser fundamental nessa saída de bola. Ele e o Paquetá principalmente no Drip. porque se pega o Palmeiras adianta a bola. O Flamengo tem uma coisa de boa. O Flamengo briga para recuperar a bola. Isso vai ser fundamental. O Flamengo vai ter que disputar muito para recuperar essa bola. Recuperou essa bola no meio de campo consegue dar um dos dois tributos pelo meio vai ficar um buraco aberto para o Flamengo atacar. É um bom jogo. Tem tudo para ser um jogo de muito bom nível. um dos jogos com o nível mais alto desse campeonato brasileiro porque as duas equipes têm condições de fazer um jogaço porque tem qualidade com a bola no pé os dois times. Palmeiras tem sua deficiência que é um time muito impaciente e muito instável dentro do jogo. Dá uns moles na marcação defensiva. Dá uns moles. e o Flamengo tem o seu problema ali com a lateral direita porque o Rodinei deixa um buraco muito grande ali. E o Flamengo não pode ficar todo atrás porque se ficar todo atrás ficar tomando sufoco 90 minutos é complicado e o Flamengo não é um time que gosta muito disso. Apesar do Flamengo que está aprendendo a jogar atrás do Barbieri que está treinando o Flamengo para poder jogar atrás e sair no contra-ataque. E o Flamengo agora tem um contra-ataque rápido porque tem jogadores que pensam muito rápido. Diego, Everton Rebeiro, Paquetá e o Vinícius Júnior. Vai ser um jogaço se o Flamengo ganhar a moral vai bater no céu. Mas também se perder não é o final do mundo. O Flamengo vai continuar líder. Três pontos pelo menos na frente dos vice-líder que é o Atlético e o São Paulo que também vão jogar e de repente podem não ganhar e continuar os três pontos os seis pontos mas pode diminuir ali para três pontos no máximo vai diminuir para três pontos. O Flamengo vai terminar líder e se perder é para corrigir ali os defeitos que o time do Flamengo não é imbatível e uma hora o Flamengo vai perder não vai ganhar todos até o final. Então um jogo desse pode acontecer tudo principalmente jogando fora de casa. Mas eu levo muita fé no time do Flamengo principalmente se o Flamengo conseguir terminar o primeiro tempo e empatar no 0x0. A torcida vai apertar o Palmeiras vai forçar o Palmeiras vai se abrir mais o Roger vai botar o time mais para cima e vai dar espaço para o time do Flamengo dando espaço para o time do Flamengo o time do Flamengo cria e o Roger sabe disso o Roger sabe que tem que matar a criação do Flamengo para ele matar a criação do Flamengo ele vai ter que marcar em cima ou botar um meio de campo mais marcador ele perde em qualidade e o Roger sabe que é um jogo bom mas os jogadores do Palmeiras gostam desses jogos importantes bom time do Palmeiras crede vai ser um jogaço vai ser um jogaço e pode dar qualquer resultado e a torcida do Flamengo não tem que ficar triste se acontecer um resultado desfavorável se perder se perder pô tá perdendo pro Palmeiras fora de casa que vai brigar pelo título até o final tá vivendo a estabilidade mas vai brigar ali é um time máximo é o time mais caro o povo elenco melhor elenco do Brasil então não é nada fim de mundo mas eu acredito no momento do Flamengo o momento do Flamengo é melhor do que o do Palmeiras e o Flamengo vem jogando mais do que o do Palmeiras o Flamengo vem muito consistente nas suas partidas mas pode acontecer tudo então meus amigos essa foi mais uma análise do Magalhães aqui na Resenha com Magalhães e não esqueça Resenha com Magalhães no Facebook Resenha com Magalhães ponto Brasil Facebook Resenha com Magalhães no Cartola temos lá a liga Resenha com Magalhães entre lá e coloque seu time Resenha com Magalhães na Copa do Mundo os vídeos sobre os grupos já estão no canal e uma novidade uma novidade pra Copa do Mundo que provavelmente vai se estender pra depois da Copa debate bola Resenha com Magalhães o que é o debate bola Resenha com Magalhães todo dia se der é claro depois de todos os jogos da Copa do Mundo exemplo quarta-feira quinta-feira iniciou a Copa quase só teremos um jogo se não estiver enganado se tivermos dois depois do segundo jogo eu vou fazer análise e meia hora depois ou uma hora depois que acabar o jogo que eu colocar análise do jogo no canal eu vou entrar ao vivo vou entrar ao vivo pra que? pra gente discutir conversar sobre os jogos daquele dia e no debate bola Resenha com Magalhães você meu amigo aqui do canal Resenha com Magalhães você é o debatedor você é o analista você vai dar a sua opinião então uma mesa redonda gigante com todos os amigos do canal Resenha com Magalhães então no final da noite fechando a noite acabando os jogos da Copa do Mundo debate bola Resenha com Magalhães pra falar do dia da Copa do Mundo e dos jogos e a gente escutar e trocar ideia sobre aquela rodada e de repente se der tempo sobre a rodada do dia seguinte então um grande abraço até mais e não esqueçam terminando os jogos do Campeonato Brasileiro eu vou fazer os vídeos e vou colocar no canal é lógico que não vai dar pra mim fazer os vídeos todos dos quatro jogos dos cariocas só vai dar pra mim ver dois os outros dois eu vou fazer o vídeo depois que eu assistir o jogo vou deixar gravando depois eu faço vou escolher quais são os jogos que eu vou ver provavelmente o primeiro eu vou ver de qualquer maneira que é no Fluminense e os outros três de Flamengo Botafogo e Vasco eu vejo ali qual eu acho mais interessante e vou ver o jogo então um grande abraço muito obrigado até a próxima e não esqueçam depois do jogo tem live um abraço e rumo aos mil não posso esquecer rumo aos mil um grande abraço até mais fui valeu e não esqueça do jogo Obrigado.